It's Grey Fox. Israel e nenhum guerreiro ousava enfrentá-lo. Foi também nessa época que existiu Davi, um jovem da tribo de Judá. Ele foi o único israelita que teve coragem para enfrentar o gigante. E é sobre o dia desse desafio que trata essa música. Vejam, vejam, os filisteus estão trazendo um gigante. Vem Saúl, não podemos vencer a batalha. Filisteus se aproximam do nosso arraiar. Vem com suas espadas, escudos e um gigante guerreiro de Gat. Nenhum israelita o pode enfrentar. O gigante de Gat se chama Golias. É o mais forte guerreiro entre os filisteus. Invencível guerreiro de Gat, desafiando todo Israel. Nenhum israelita o pode enfrentar. Vem chegando dos montes um jovem valente. O seu nome é Davi, é um dos filhos de Jessé. É pastor de Gat. É pastor de ovelhas, mas não se acovarda. É um israelita que não tem nem a morte. E o gigante enfrentar. Quem é esse menino que vem como louco? Eu vou despedaçá-lo e jogá-lo no chão Sou Golias, guerreiro invencível O mais forte entre os filhos teus Vem, menino, eu vou logo te dar uma lição És então o gigante guerreiro invencível Que afugenta os guerreiros do meu Israel Vens a mim com espada e escudo Tua lança não me tocará Te enfrento em nome do Deus de Israel Hoje conhecerás o poder do Deus vivo Ele te entregará nas mãos desse menino aqui Toda congregação de Israel se alegrará O Senhor de Israel nem precisa de armas Para te lançar no chão Vejam, Davi está indo sozinho lutar contra o gigante Golias Em seguida, Davi retirou No avó de uma pequena pedra e prendeu numa funda Com um giro Com um giro a pedra lançou E na testa o gigante E na testa o gigante acertou E o gigante Golias foi derrotado Derrotado Davi venceu Golias caiu Davi venceu Golias caiu Davi venceu Golias caiu Davi venceu Golias caiu Golias caiu Golias caiu Golias caiu Golias caiu Golias caiu Golias caiu